na frente que você não consegue, mas o mestre te pergunta o que queres que eu te faça? Você está com problema insolúvel de enfermidade, você está com problema no sangue, pressão alta, pressão nos ossos, não sei qual é a enfermidade, mas o Senhor pergunta o que queres que eu te faça nessa noite? O que é que você precisa que o Senhor te faça? O que é que você precisa? Você está quem sabe numa batalha espiritual, quem sabe a dificuldade é grande e ele disse, Senhor, que eu tenha vista, e Jesus disse, a tua fé te salvou então agora Senhor, muito obrigado, vou virar as costas e vou seguir o meu caminho, não, ele seguiu a Jesus e ele seguiu a Jesus, irmãos muito queira o Senhor, nosso Jesus, como Senhor e como salvador, mas não querem servir a ele, lá em Foz do Iguaçu terminamos o culto, irmão formou uma fila de mais ou menos uns 50, fui até quase meia noite orando por eles e orando por um, orando por outro, irmãos, mas você quer aceitar Jesus, era difícil vem algumas almas para a honra e glória do Senhor Jesus, pessoas e meu filho está nas drogas minha filha é endemoniada, dá para você orar na minha empresa, dá para você ir lá no shopping orar pela minha loja, ora por essa minha filha aqui que está na prisão olha por essa aqui que está na garra do inimigo olha por essa aqui que está na prostituição olha, olha só, meu esposo está muito doente na cama, ora por mim e você tem Jesus, tem que aceitar Jesus eu quero, mas o que tem que fazer? aceitar Jesus de coração como teu único Senhor e Salvador eles querem Jesus somente como Salvador, como bênção mas servir a Senhor Jesus não querem, servir a Ele não querem estar no caminho dEle não querem tomar o sol com Ele não querem se queimar com Ele um pouquinho não querem seguir a Jesus pelo caminho antes não querem mas eu louvo a Deus que aqui tem um pessoal aqui tem uns irmãos, aqui tem uma igreja lavada e remida que segue a Jesus tem dinheiro, segue a Jesus tem dinheiro, segue a Jesus tem carro, serve a Jesus tem carro, serve a Jesus tem bicicleta com Jesus tem a pé com Jesus não sei a maneira que você está pega o ligeirinho, pega o ônibus sai com o guarda-chuva na mão mas eu vou servir o Senhor eu vou servir o Senhor mandar embora da empresa não tem problema vou continuar servindo ao Senhor não passei na faculdade não consegui vou continuar servindo ao Senhor o casamento não deu certo mas vou servir o Senhor tá tudo bem vou servir ao Senhor tô no hospital com Jesus tô curado com Jesus porque irmãos porque ele abre a sepultura ele fecha ele faz a chaga ele fecha a chaga ele é dono da tua vida ele tem o comando da tua vida ele tem os cabelos e cabelo contados na tua cabeça ele sabe o que se passa na tua mente no teu coração e na tua vida portanto sirva a Jesus esteja com Jesus no caminho siga Jesus pelo caminho porque o Senhor há de fazer obra sobre a tua vida convido os irmãos se colocarem em Deus aleluia tem uma jovem aqui que o Senhor me mostra que está no laço no bato do inimigo está desfrutando e sabe que não é de Deus o que está fazendo e você vem aqui e você quer que o Senhor abençoe algo que não é da vontade de Deus porque você está tocando você está usufruindo de algo que não é da vontade de Deus e não espere porque Jesus não está neste caminho afora mas Jesus está aqui para te orientar e dizer larga disso larga disso não ponha algo nos teus lábios que não agrada ao Senhor porque Ele vai te dar vitória Ele vai te abençoar mas não é dessa maneira como tu espera diz o Senhor dos exércitos para a tua vida que vem aqui até mas está com a vida fora da vontade de Deus está tomando posse de algo que não é seu que Deus não te deu que Deus não te deu olha só o Senhor atingindo e curando alguém de uma úlcera eu não sei quem é mas o Senhor sabe aleluia aleluia santo é o nome do Senhor um novo dia vai nascer na vida de pessoas aqui um novo dia uma nova esperança uma nova esperança aleluia eu não estou falando da visão física mas da visão espiritual aleluia aleluia tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador aleluia tem alguém aqui que o Senhor falou que você está clamando clamando e quer que o Senhor te ouça nesta noite adecomanabasui estaremos orando aqui e você está na campanha em canturimanabasui aleluia nós vamos estar orando aqui aleluia aleluia santo é teu nome santo é teu nome mais um jovem o Senhor me mostra aqui aleluia que não era para estar vivo a sepultura foi aberta e foi fechada aleluia e você veio aqui nesta noite porque o Senhor tem um propósito na tua vida e quer te livrar deste caminho e quer te dizer que você é um escolhido para pregar a palavra do Senhor aleluia estarei orando se alguém sentir de vir aqui a frente recebeu oração glória a Deus tanto aquele com quem Deus usou para falar como outras pessoas que necessitam aleluia 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 santo é teu nome Jesus glória seja dada ao nome do Senhor aleluia 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 querido eterno Deus Senhor amado essas pessoas vieram à frente Senhor porque precisam ó Pai querido de uma vitória na vida uma vitória Senhor Jesus que só o Senhor tem para dar Jesus amado vai agora Senhor amado te encontra esta vida Senhor Jesus o Senhor está neste caminho o Senhor está aqui nesta noite e essas vidas necessitam ó Pai ameijo Senhor de uma vitória vai Senhor amado agora curando Senhor a enfermidade a úlcera a qual o Senhor me mostrou vai curando ó Pai querido a úlcera vai curando o Senhor o sistema nervoso a pressão alta ó Deus vai curando vai curando ó Pai colocando tudo no seu devido lugar Jesus amado eu creio Senhor que alguém aqui ó Pai amado está clamando Jesus tem misericórdia de mim e eu sei Jesus que o Senhor é poderoso eu sei Jesus que o Senhor é soberano e o Senhor falou que o Senhor parou para atender aquele cego e o Senhor nesta noite para para atender vidas neste lugar vidas que estão com o coração contrito vidas que estão o Senhor clamando a Ti ó Pai sim Jesus trabalha Senhor amado abre as portas para o Teu Filho prega a Tua Palavra abre as portas Jesus leva ó Pai que me rito em tecoma na maçulia em tecoma mãe reveste o Senhor de poder de graça em são cada vez mais ó Pai aqui está o pregador do Teu Evangelho aqui está uma alma Senhor preciosa Senhor que tem entregado Sua vida cada dia nos Teus caminhos com a Tua obra ó Senhor amado aqui está o missionário em tecoma na maçulia em tecoma ai ajuda Senhor estenda as Tuas mãos Jesus amado Pai querido abençoa o Claudinho Senhor amado abençoa os irmãos aqui atrás Jesus Deus de poder e glória em tecoma na maçulia levanta Tua irmão irmão em tecoma na maçulia em tecoma ai Jesus vai entrando com providência para o Teu Filho vai abrindo as portas para Ele Jesus vai abrindo as portas para o Teu Filho Pai eu creio em Jesus na porta aberta eu creio em Jesus que o Senhor vai dar com providência no meio do familiar dEle vai libertar pessoas dos familiares dEle e vai dar vitória a Jesus porque Ele vem aqui e o Senhor está aqui Deus de poder e glória em tecoma na maçulia em tecoma na maçulia em tecoma na maçulia eu creio Pai eu creio em Senhor Jesus que o Senhor é maravilhoso que o Senhor vai Senhor amado fazer transportar barreiras eu creio em Jesus que o Senhor faz milagre no lar eu creio em Jesus da cura Senhor eu creio em Jesus numa mudança de cativeira Pai eu creio em Jesus que o Senhor vai mudar o cativeiro da sua filha eu creio que o Senhor vai salvar Pai eu creio que o Senhor vai salvar Eu creio em Jesus Na vitória de cada um Senhor Para a honra e glória Do teu nome Jesus Amém Senhor Aleluia Jesus Graças a Deus Agradecemos ao Senhor Deus Por esta palavra tão maravilhosa Eu creio que Deus falou em cada coração Eu creio que cada um aqui vai ser renovado E que a sua bênção Em nome do Senhor Jesus Os irmãos estão gratos Pela mensagem que a irmã Marcia trouxe Deus abençoe ela em nome de Jesus Deus abençoe todos os irmãos que vieram Irmão que vive pela primeira vez Irmão Paulo e sua família Deus abençoe e volte sempre Seja convidado Vindo visitar a igreja E também na igreja Amanhã Comece o trabalho Marobias Forcente Vai estar o trabalho de evangelismo e missão Vai estar pregando amanhã Não lembro o nome do pregador Mas vai estar pregando sábado E domingo de manhã Vai estar pregando Cláudio Grama Cláudio Grama Vai estar pregando Pastor Vai estar pregando com a gente